O senhor informe que haverá uma pequena inversão na ordem de forma que passa a chamar o item 38 ao processo 48.500, 21.48, 27.23. A alteração da potência instalada da usina termoelétrica Vista Alegre 1, localizado no município de Maracajú, no estado de Mato Grosso do Sul, otorgado ao consórcio Vista Alegre. Diretor relator, doutor André Pepitone. Por meio da resolução normativa 1745, de 2008, autorizou-se ao consórcio Vista Alegre operar, não só operar, construir e explorar a usina UTE Vista Alegre, na condição de produtor independente, usina que está localizada em Maracajú, no Mato Grosso do Sul. Essa usina tem 75 MW de capacidade instalada, conta com 3 turbinas, uma de 30, uma de 25 e uma de 20. Em 11 de outubro, a Energiza Bioeletricidade Vista Alegre 1 solicitou a alteração da potência instalada da UTE Vista Alegre 1, tendo complementado as informações em outubro de 2013. Por intermédio da nota técnica 398 de 2013, a SCG analisou o pleito e recomendou a aprovação. A área técnica observou que foram atendidos todos os requisitos de qualificação técnica e de regularidade fiscal e intracetorial exigidos pela resolução 390. A Procuradoria-Geral da Anel conheceu da proposta de resolução autorizativa e referentou o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um pedido de alteração da potência instalada de uma UTE, que não foi comercializada em nenhum leilão. Trata-se, portanto, matéria integralmente no âmbito de competência da ANEL, do artigo 3º de 19 da Lei nº 9.427. A Procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade. Matéria está, então, portanto, em condição de ser deliberada pela diretoria. Constata-se que os documentos apresentados pela autorizada estão em conformidade com os requisitos legais e regulamentares pertinentes. Não foram encontrados registros de inadimplência em nome da interessada ou das integrantes de sua cadeia societária no sistema de informação da ANEL. A energia proveniente da UTE não foi comercializada no ambiente de contratação regulada, nem a usina participa do Proinfo. A potência líquida declarada pela interessada, diante desse novo pleito, corresponde a 57 MW. Assim, considerando a recomendação favorável emanada da SCG, por meio da nota técnica 398, deve-se aprovar o pedido de alteração da potência instalada da UTE Vista Alegre 1. Passo a leitura do dispositivo. Diante, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-2148-2007-23, voto por alterar de 75 MW para 60 MW a potência instalada da UTE Vista Alegre 1, localizada no município de Maracajú, Estado do Mato Grosso do Sul, otorgada por transferência ao consórcio SPE Vista Alegre, constituído pelas empresas Energiza Bioeleticidade Vista Alegre 1 e Tonon Bioenergia SA. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu por alterar de 75 para 60 MW a potência instalada da UTE Vista Alegre, um localizado no município de Maracajú, Estado do Mato Grosso do Sul, e demais condições aí do voto do relator. Próximo.